Resistência Web Radio Definição de Heavy Metal, segundo Wikipedia Heavy Metal, ou simplesmente metal, é um gênero do rock que se desenvolveu no final da década de 1960 e no início da década de 70 em grande parte no Reino Unido e nos Estados Unidos da América tendo como raízes o Blues Rock e o rock psicodélico As bandas que criaram o Heavy Metal desenvolveram um som massivo e encorpado caracterizado por um timbre saturado e distorcido dos amplificadores pelas cordas graves da guitarra para a criação de riffs e pela exploração de sonoridades em tons menores, dando um ar sombrio às composições O site All Music Guide afirma que de todos os formatos do rock and roll o Heavy Metal é a forma mais extrema em termos de volume e teatralidade As primeiras bandas de Heavy Metal como Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath atraíram um grande público, apesar de muitas vezes serem desdenhadas pelos críticos um fato comum em toda a trajetória do gênero Em meados dos anos 1970, a banda inglesa Judas Priest ajudou a impulsionar a evolução do gênero suprimindo muito da influência do blues existente O Motorhead introduziu a sensibilidade do punk rock e uma ênfase crescente na velocidade Bandas do New Wave of British Heavy Metal como Iron Maiden e Saxon seguiram o mesmo caminho Durante os anos 1980, o Glen Metal ou Hair Metal tornou-se uma força comercial com grupos como Multicrew e Poison O Underground produziu cenas mais extremas e estilos agressivos como o Trash Metal que invadiu o mainstream, trazendo à luz bandas como Antrax, Megadeth, Metallica e Slayer Enquanto outros estilos ainda mais pesados como o Death Metal e o Black Metal permaneceram como fenômenos da subcultura do metal Desde meados da década de 1990, estilos populares como o Groove Metal, exemplo, Pantera que combina metal extremo com o Hardcore Punk e o Nu Metal, exemplo, o Korn, que incorpora elementos do grunge e hip-hop, ajudaram a ampliar a definição do gênero Resistência Web Radio 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 E aí